Então, meu nome é Thiago Matos, eu sou empreendedor, futurista, palestrante, professor, tenho aí diversas atividades profissionais. A dica que eu daria é prestar atenção na orientação temporal. Tem gente mais orientada ao passado, mais orientada ao presente e tem gente mais orientada ao futuro. Para fazer inovação, tem que ter esse olhar de futuro. E tem algumas ferramentas de análise de personalidade que ajudam bastante nisso.